Galera, hoje em dia é muito difícil, né? A gente vê alguém falando bem da gente sem a gente pagar um real. E tem um moleque que faz vários comentários lá no YouTube sobre a rocha, a sofrência, enfim. E esse moleque, ele sempre tá falando bem de mim, sempre ele manda uma mensagem de carinho. Pois é, rapaziada, muito importante pra mim ter o reconhecimento de Thierry aí, ele falando lá no seu perfil oficial no Instagram, falando aí do nosso canal Emerson Wism. Mas esse não é o objetivo do vídeo, o objetivo do vídeo é que eu tive aí acesso da quantidade de shows de Thierry e de Lambaçaia que foram cancelados agora no São João e nessa quarentena. Mas eu vou falar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, lembrando a todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram, Pois é, rapaziada, ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre cantores nordestinos que tomaram bastante prejuízos agora no São João. Que entre eles foram Lambaçaia, Thierry e Bil do Piseiro. Só que eu andei dando umas pesquisadas e tive acesso a um vídeo que eu tinha postado aqui mesmo no canal, da quantidade de shows que Thierry cancelou agora no São João. Mas primeiro nós vamos falar sobre Lambaçaia. Lambaçaia ontem viu o vídeo que eu fiz dele aqui no canal. Léo, aquele abraço, negão. Tamo junto, você é demais, sou seu fã. E ele comentou aqui no canal falando a quantidade de shows dele que foi cancelado agora no mês de junho. Vou mostrar isso aqui pra vocês e vou ler o comentário que ele deixou aqui. Vamos lá. Olá Emerson, iríamos fazer 32 shows só em junho, mas o que eu tenho a dizer é que Deus sabe de todas as coisas, meu amigo. Estamos mais fortes que nunca. Que Deus lhe abençoe, meu amigo. Vim por indicações de amigos e adoro seu canal. Léo, tamo junto, rapaz. Você é demais, sou seu fã e demais, cara. Ver esse comentário seu. E bom, gente, isso aí que o Léo do Morro falou da banda Lambaçaia é que ele teve 32 shows cancelados. Um número muito altíssimo aí de shows cancelados, como eu tinha falado anteriormente. Outra pessoa comentou aqui no meu canal ontem um comentário muito importante. Eu nem sei como é o nome dele, não tô me lembrando agora, mas ele falou Emerson, eu respeito a sua opinião de você falando que esses cantores são bastante prejudicados, mas e aqueles cantores que cantam em basinhos? É, cara, realmente, aqueles cantores que cantam em basinhos, o prejuízo foi muito maior. E os músicos também, com certeza, o prejuízo foi muito grande. Aqueles que os cantores, os empresários gostam, com certeza os empresários estão ali sempre ajudando, uma sexta, alguma coisa assim, mas com certeza aí o prejuízo foi muito grande. E o outro cantor que também falou aí a quantidade de shows dele que foi cancelado foi Thierry. Mas antes de eu mostrar a quantidade de shows dele que foi cancelado, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento a Thierry por ele me ter dado aí um arroba lá no Instagram. Eu tava de manhã cedo, cara, assim, quando eu olho assim vários seguidores, eu falei, nossa, alguém fez alguma coisa por mim, pra mim tá ganhando esses seguidores, não é impossível. Quando eu fui ver, foi Thierry que tinha falado de mim lá no seu perfil oficial no Instagram, falando que acompanhava o nosso canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui que ele deixou lá no seu perfil, vamos ver. Galera, hoje em dia é muito difícil, né? A gente vê alguém falando bem da gente sem a gente pagar o real. E tem um moleque que faz vários comentários lá no YouTube sobre a rocha, a sofrência, enfim. E esse moleque, ele sempre tá falando bem de mim, sempre ele manda uma mensagem de carinho e eu sou um cara que gosta de muito agradecer as pessoas, eu sou muito grato, né? E eu queria deixar o Instagram dele aqui, queria que vocês seguissem ele. Ele é um moleque extremamente simples. A forma que ele fala, que ele se comporta, eu sou muito fã, tá bom? Emerson Isley, o nome dele é complicado um pouco, mas é gente boa. Pois é, rapaziada, isso pra mim é muito gratificante. Só vocês sabem aí minha luta diária pra tentar levar um conteúdo bacana pra cada um de vocês. Nada disso seria possível se não fosse cada um de vocês que sempre tá assistindo aí meus vídeos, deixando o like, compartilhando. Então eu sou grato a cada um de vocês e Thierry, muito obrigado, cara. E eu sou seu fã demais. Pra mim foi uma honra muito grande ter um reconhecimento de um dos maiores compositor do Brasil, um dos maiores cantores de a rocha na atualidade também. Então pra mim isso foi muito gratificante. Então gente, na live que Thierry tinha feito com o Kevin Jones anteriormente, ele tinha falado a quantidade de shows dele que foi cancelado. Ele não explicou ao certo se foi só nesse período de São João, ou se foi ao período todo de quarentena, mas com certeza a quantidade que ele falou ia ter muito mais shows ainda. Ele falou que foram 70 shows dele cancelados. Ele deixou esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver. Tipo, ah, caramba, Kevin, 70 shows cancelados, meu amigo. No São João, né, que a gente espera tanto pra curtir aí. É, o povo nordestino vive do São João. Certeza. Não é só a gente que é cantor não, mas o cara que tem a barraquinha de milho. É verdade. Que tem o... 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 Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Thierry falando que foi 70 shows cancelados. Como eu falei anteriormente, ele não explicou ao certo se essa quantidade de shows cancelada foi agora no São João, ou se foi ao período todo da quarentena. Mas eu acho que pelo sucesso que Thierry está fazendo no momento, ele iria fazer muito mais shows aí do que só nesse mês aí. Só esses 70 shows, já tem quase 3 meses de quarentena. No mínimo, ele iria fazer quase os seus 150 shows. Como eu falei ontem, cara, os números são muito bons. E com certeza, 70 shows aí, se nós colocarmos... Só que quando nós colocarmos aí a 20 mil a cada show, ia dar uma grana muito boa. Mas eu acredito que pelo momento que ele está vivendo o show dele, iria custar muito mais caro... muito mais caro que isso. Então, no mínimo aí, ia ser mais de um milhão de reais aí. Que é assim mesmo, Deus sabe de tudo. E as coisas acontecem, nada é por acaso. E outra pessoa também comentou aqui no meu vídeo anteriormente. Eu peço atenção nos comentários de todo mundo. Até é bom você comentar o que é que você achou desse vídeo. Outra pessoa comentou também que outra banda que foi bastante prejudicada foi a banda Os Barões da Pisadinha. E sem sombra de dúvida, os caras foram bastante prejudicados. Até porque é uma das maiores bandas da atualidade de Pisadinha, é Os Barões. Os caras estão fazendo muito e muito sucesso. Algumas pessoas também comentaram que Pisadinha não é um gênero, Pisadinha é forró. Mas na minha concepção, e eu acredito na sua concepção também, a Pisadinha é um gênero musical sim, que por sinal surgiu lá na cidade de Monte Santos, aqui na Bahia, com Nelson Nascimento, uma mistura de forró com pagode, ou seja, os elementos ali de fandango e outros elementos. Então, Nelson Nascimento foi o criador da Pisadinha no início dos anos 2000. Então esse vídeo foi mais interativo com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e me seguir no meu Instagram, que é arroba emersonwease, lá você fica sabendo de todas as novidades. E um vídeo que eu postei lá, o último vídeo que eu postei, foi do cara que foi fazer a live lá e o cavalo saiu correndo. Até nem instante eu vi o cavalo passando aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo.